É a rua do sertão E recebo os meus encantos Na torçada esta canção O teu céu tão estrelado Tem recosto encantador Aquarela pincelada Pela mão do criador Terra de belas norinas Roseadas pelo sol Parecem flores silvestres Tendo leção do arredor Tuas terras cultivadas Pelo arado perfeito São orgulho e esperança Desse povo trabalhador Parabéns ao pelotão da Secretaria de Educação Crescer Minha terra Meu orgulho Equipe comandada pela Secretaria de Educação Cintia Salão Dourado Parabéns Agora vamos receber O pelotão da banda Da Fundação Bradesco Presta um grande trabalho A sustentabilidade A sustentabilidade Nas ações educativas Que realiza Com vocês Fundação Bradesco O Dragão Bradesco Parabéns ao se